Salve, salve galera! Tá começando mais o vídeo. Hoje eu vou passar uma dicasinha bem rápida. Como você tá pegando confiança nos freios da sua moto. Vou até andar devagar aqui pra especificar melhor pra vocês. Tem gente que só usa o freio traseiro, não tem confiança em usar o freio dianteiro em conjunto. E usa aí, no caso da Rebis mais nova, né? Ela tem um sistema de freio CBS que você pisa no freio traseiro, ela aciona o dianteiro em conjunto, né? Mas só assim, não dá conta de uma frenagem de emergência. E como é que você pode tá resolvendo esse problema? Treinando, né? Como é que você vai treinar? Em velocidades mais baixas, como eu tô aqui, ó. Eu vou experimentando o freio dianteiro, ver até o limite, como ele consegue reduzir a velocidade da moto na velocidade que eu me encontro aqui, em torno de 30km, né? Pelo menos é o que tá dizendo o painel aqui, ó. Vou frear aqui, ó, turma. Eu vou beliscando o freio aqui, ó. Sentindo até onde ele consegue reduzir a marcha da moto. Ou a velocidade da moto. É assim que você vai pegando confiança na moto. Eu vou entrar naquela curva ali, ó. Eu já tô aqui segurando o freio traseiro aqui, dando uma beliscada. Eu vou aqui no dianteiro, ó. Freio aos poucos. Vou apertando, ó. Pressionando até o ponto de travar. De travar não, né? Dela reduzir por completo, né? Ou até na velocidade satisfatória que eu quero. Que eu preciso andar na via. De novo aqui, ó. O freio dianteiro, ó. Pressionei um pouquinho até ela, ó. Dessa forma, se você fizer assim, você não vai ter o problema de travamento de roda. Você tem que treinar o freio da sua moto. Pegue um quebra-mola na frente. Não vou utilizar o freio traseiro dessa vez. Só o dianteiro, ó. Olha. Vou aqui, ó. Beliscando. Vou cada vez mais. Eu vou pressionando ele. Pra que ele possa reduzir a velocidade da moto. Ao ponto de chegar na velocidade que eu preciso passar no quebra-mola. Que é justamente em torno aí de 20 quilômetros. Que é pra passar na primeira marcha. Quando você for pegando confiança com o freio, assim. Dessa forma, andando devagar em ruas. Que é, ó. Uma rua dessa que vou ali comprar um pão. Tal. Vou treinando aqui, ó. Devagarzinho. Vamos ver aqui, né. Não sei se o cidadão vai fazer aqui. Pronto. Vou acelerando devagar aqui, ó. Seguindo esse fluxo aqui do caminhão, ó. Maravilha pra treinar, ó. Vou passar no quebra-mola aqui. Pressionando o freio dianteiro, ó. Reduziu a velocidade. Quando você for pegando confiança, que é dessa forma. Você, em velocidade maior. É o mesmo procedimento. Pronto. Eu vou botar uma quarta marcha aqui pra ela descer mais embalada aqui. Vamos ver. Se o caminhão vai deixar, né. Ó. Tá descendo mais rápido, ó. Pressiona, ó. Vou pressionando e fazendo os testes. Deixa eu ver se esse caminhão pega um embalo aqui legal pra gente ir. Pronto. Vou deixar ela pegar um pouco mais de velocidade agora. Vou gata outra marcha aqui pra ela descer mais embalada. Pronto. Então já tô segurando o freio traseiro, ó. Pressionando um pouquinho pra ela ir reduzindo aos poucos. Toma aqui. Eu vou no dianteiro aqui, ó. E vou pressionando, ó. Ela perdendo velocidade. Você vai pegando confiança desse jeito. Não reparem a minha mão mela de graxa que eu tava mexendo na corrente agorinha da moto. Que tava muito folgada, Toma. Quase que... Eu levo um estouro com essa... Uma queda com essa corrente folgada. Certo? Aqui, ó. Freio dianteiro. Ela reduz, Toma. E você não vai travar a roda dessa forma, certo? Vamos tá encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou dessa... Dica do freio. Já garanta a inscrição aí no canal. Porque eu posto conteúdo aí toda semana relacionado à pilotagem de business. E pode estar te ajudando. E não esquece do like pra fortalecer. E também deixa a sua sugestão de vídeo. Pra finalizar aqui, vamos ver mais um quebra-mola aqui, ó. Pressiona o freio traseiro e... Já vou briscando o dianteiro aqui, ó. Pressionando. E ela não trava a roda, certo? Até os próximos vídeos.